Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ver a letra da música no Spotify. É muito rápido e é muito fácil. Primeiramente eu vou ressaltar que este processo aqui funciona em qualquer dispositivo, seja Android, iPhone, Xiaomi, Motorola, não importa, e também no computador. Então o que você precisa fazer é entrar no Spotify e logar na conta em que você deseja ver a letra da música, certo? Então você entra aí na música, eu vou estar colocando essa daqui apenas como exemplo e vou tirar o som para não ter questão de direitos autorais. Mas se você quer ver a letra de uma música específica, você clica aqui em pesquisar, clica aqui e pesquisa a música que você deseja ver a letra, ok? Então você só pesquisa aqui, vamos supor que é uma do Eminem, você joga a Eminem aqui e o nome da música e aí você clica na música. No meu caso eu vou estar mostrando essa daqui mesmo. Então você seleciona aí a música, clica aqui e só arrasta para baixo que aqui você vai estar vendo a lyrics da música que é como é dito, que no caso é a letra da música. Então se você der um play aqui, você vai ver que a música está rolando e aqui ele está falando a letra enquanto ele está cantando por cima. Então nesse exato momento ele está falando essa letra e depois quando ele começar a cantar essa daqui, já vai começar também a... aqui vai ficar branco, no caso a letra. Você também pode mandar a música para o local que você quer. Então se você quer voltar aqui para essa letra, você pode. Se você quer vir para cá, você pode. Então vai clicando aqui que você vai trocar a letra, o momento atual da música, no caso, para a letra aqui. Mas e aí, você conseguiu ver a letra da música no Spotify? Comenta aí embaixo. E também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. E aí E aí